Um, dois, três, vai! Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Outre meu bumbum Autenticamente falando O que é rico? O que é rico? Mas ta tipo com O que é rico? Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Um, dois, três, vai! 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 Obrigado.